A mulher do então deputado Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, usou o dinheiro vivo para ampliar o patrimônio quando era vereadora no Rio. Não foi a única vez que a família fez transações com um volume grande de dinheiro em espécie. Pagamento em dinheiro vivo. E não parece só uma preferência ocasional. É um hábito que atravessa duas gerações na família Bolsonaro. 22 de janeiro de 1996. O jornal O Globo mostrou hoje que Rogéria Bolsonaro, a primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Eduardo e Carlos, comprou um apartamento na Zona Norte do Rio por R$ 95 mil. Em valores de hoje, atualizados pela inflação, são R$ 621 mil. O documento registra que o preço certo e ajustado de R$ 95 mil foi recebido integralmente no ato, através de moeda corrente devidamente conferida, contada e achada certa e examinada pelos vendedores. Tabeliães ouvidos pelo Jornal Nacional disseram que a expressão moeda corrente contada e achada certa se refere a dinheiro vivo. Na época, Rogéria era casada em regime de comunhão parcial de bens com o então deputado federal Jair Bolsonaro. Os dois se separaram dois anos depois, em 1998. 5 de dezembro de 2008, o Ministério Público diz que o filho do casal, Flávio Bolsonaro, usou R$ 86 mil em dinheiro vivo para comprar 12 salas comerciais no Rio. O jornal O Globo revelou ainda como Flávio se explicou aos promotores. O dinheiro é prestado para o meu irmão, meu pai, ele prestava esse dinheiro, está tudo declarado também na minha mãe. Novembro de 2012, o MP afirma que Flávio Bolsonaro e a mulher, Fernanda Bolsonaro, compraram dois imóveis em Copacabana, que somam R$ 310 mil. Os promotores descobriram que Flávio Bolsonaro transferiu o dinheiro para duas contas do vendedor. Mas afirmam que nesse mesmo dia, o vendedor também recebeu dois depósitos em dinheiro vivo, no valor total de R$ 638 mil e R$ 400 mil. O que, segundo o MP, significa que foram feitos pagamentos por fora, pelo então deputado e a esposa. Os dois imóveis, que oficialmente custaram R$ 310 mil, foram vendidos um ano depois por R$ 1 milhão e R$ 123 mil. O Ministério Público do Rio já afirmou que no mesmo período em que supostamente ocorria a rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, a conta bancária do então deputado estadual recebia depósitos fracionados em série. Os promotores dizem que isso tinha a finalidade de ocultar a origem do dinheiro. 1º de outubro de 2018. As fotos mostram o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, na boca do caixa de uma agência na Assembleia. Queiroz é acusado de ser o arrecadador dos valores desviados da alerje. O Ministério Público diz que Queiroz levava um maço de dinheiro para pagar dois boletos da Escola das Filhas do Parlamentar. Os promotores dizem que não foi a única vez que a mensalidade foi paga com dinheiro que não veio da conta dos pais. Foram 53 boletos da escola pagos em dinheiro vivo, no valor de R$ 153 mil. Outros 63 boletos do plano de saúde da família do senador também foram pagos em dinheiro. A soma chega a R$ 108 mil. O Ministério Público suspeita que Flávio usou a loja de chocolates que tem num shopping da Zona Oeste do Rio para lavar dinheiro. Os promotores dizem que a entrada de recursos na empresa coincidia com datas em que Fabrício Queiroz arrecadava parte dos salários dos funcionários do gabinete. E que entre 2015 e 2018 a loja pode ter ajudado a esquentar o dinheiro que vinha da rachadinha. A defesa de Flávio e Fernanda Bolsonaro afirmou que todas as operações financeiras do senador e da família dele estão dentro da lei. Que as informações sobre as compras e vendas de imóveis foram detalhadas ao Ministério Público e que todos os esclarecimentos já foram dados. A defesa de Fabrício Queiroz declarou que vai se manifestar oportunamente nos autos de uma eventual ação penal. Rogério Bolsonaro não atendeu as ligações da nossa produção. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. Quai, seu app de vídeos curtos.